Monsenhor Jonas Abib foi homenageado em São José dos Campos, interior de São Paulo, viu, Adriana? Que homenagem bonita, hein? E olha, o nome do fundador da comunidade Canção Nova denomina uma área verde no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. Os repórteres de Nilson Passetti e Emerson Tersigni estiveram no local. Céu, a terra, o mar que longe... O hino vibrante, composto pelo fundador da mais nova e bela canção, convida a criação a louvar o Senhor e expressar gratidão ao Criador. Essa área verde, ser homenageada a Ele, é a confirmação de que devemos ser um povo de louvor, mas um povo de louvor que também cuida da criação, um povo de louvor que valoriza também a criação, que vive essa harmonia também com a criação. A esquina das avenidas Maria de Lourdes Medeiros de Assis e a Dilson José da Cruz, na maior cidade do Vale do Paraíba Paulista, ganha nova vida. Contato que gera benefícios, sobretudo, espirituais. Tão grande, tão bonito, isso aqui se tornar um lugar de evangelização, mas não sentar-se na cadeira, mas sim sentar nesse gramado maravilhoso, onde pode fazer um piquenique, pode vir rezar, outro vem, a gente vem, aconselha e recebe também o conselho. Vamos celebrar muitas missas aqui. Ruas, praças e avenidas recebem do poder público nomes de pessoas falecidas que contribuíram com a comunidade. A evangelização da Canção Nova a partir de Cachoeira Paulista gerou frutos em diversas cidades do Brasil, como é o caso de São José dos Campos, o que justifica a homenagem a Monsenhor Jonas a Bíblia. Onde o Padre Jonas não pregou? De norte a sul, de leste a oeste, nas Américas, por outras nações, mas especialmente no Brasil ele deu a vida. É uma imensa gratidão, uma honra, uma honra maravilhosa. Nós não esperávamos por isso. Uma área verde tão ampla, Monsenhor deve estar numa alegria imensa no céu. Muitos joseenses naquele momento conversaram comigo, olha, a cidade não pode esquecer do Monsenhor Jonas a Bíblia. Tem que achar alguma coisa, falava em nome de rua, uma avenida, alguma coisa assim. Além de ser uma cidade acolhedora, eu diria que é uma cidade também que honra tudo aquilo que grandes nomes fizeram para a nossa cidade. Carinho que reconhece o desafio de anunciar a Boa Nova, processo que alcança famílias e companheiros de missão. Estamos vivendo o luto, né? E vendo essas homenagens, vendo as pessoas lembrarem dele, agradecer, porque tudo isso é forma de agradecimento, né? Eu fico muito emocionada. Aumenta meu amor pelo povo e por ele. São José dos Campos não é que está ganhando presente, ela está dando um presente para a Canção Nova, muito grande, muito valioso. Damos a certeza que daqui vai surgir muita gente para o Deus. Reunidos aqui, reunidos aqui.